E aí Aqui embaixo Tá fugindo, menina? Tem sim viu, tem sim, eu consegui subir, subindo o telhado Ô vô, ela tá subindo aqui vô, tá dando esgoto aqui, a perseguição tá feia É? Ô rapaz, cuidado aí, não vai te vaiar não Essa é a tua, é? Eu ainda não consegui ver ela Achei, não é só frente aqui É na frente aqui Ah é, é aquela mesmo, é aquela mesmo Boa, coisa boa É, eu vou botar na perseguição dela O que é então Rapaz, tem que... ele é bom pra correr não é? Ele tá passando perto da garagem aqui vô, você tá feio vô, eu tô informando meu vô, você tem que ficar preocupado. Tira a flor. Tá, tô tirando, tô tirando. Olha lá, olha lá, já perdeu lá? Nada, eles estão no visual ainda. Tá no visual? A gente tá aqui na frente. Ó, aí sim. Ainda bem que você é mão do outro lado, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Trouxa. Você tá chamando nós de trouxa ainda. Fez vermelho. Ah, por cima, vai. Porque tem a esquerda, mas ficou no vermelho. O QTA segue na lateral do vermelho. Rapaz, deva uma caminharia do cowboy, rapaz, é melhor pra você. Ainda bem que você tá de capacete. Tô. Legalizando tática. Vou ficar na terceira aqui. Rapaz, eu tô gostando do serviço de vocês. Sempre eu levo um lanchinho pra vocês lá, ó. Tem como manter pro Mario. Eu tô ficando muito brincante aqui, assim. Capaz, deva uma caminharia do cowboy. O bolo está perseguindo ainda, está passando perto do vermelho aqui. Rapaz, bolo, tem hora que eu fico até com medo, mas o piloto é bom. Ele é bom, não perdeu. Como você chama a polícia? Como é seu nome? Arthur, você está de parabéns. Você é um ótimo piloto. Mas isso ainda não, isso é maravilhoso. Vou deixar a caminhoneta toda quebrada em vocês. Está na frente, cabeludo! Você encosta perto dele, eu quero chamar a mãe dele de égua. Quando ele for pegar, você chega. Não, é só nós agora, é só nós. Vamos lá. Uhuuu! Agora ele está aberto no sentido da Vigas. Opa! Vai continuar atrás dos topos três vezes já, velho. Mas querido, ele forou um pinto só para que vá parar. Tá bom, velho, tá bom. Ô rapaz do Mullet! Vai embora, vai embora. Eu só quero falar que o Mullet já está fora de moda, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei o que fazer, porque eu tinha que morrer e montar todas as coisas. Uhuuu! É, perdeu, perdeu! Ai meu Deus do céu, que artura é essa? Ai minha caminhoneta, pega ele, pega ele! Vai fora, velho! Uhuuu! Vem! Vem, faz ideia aí, velho! Vai, vai roubar a caminhoneta do cowboy, vai! A caminhoneta é proxa, caminhoneta é proxa! Safrai, Zé Flores! Zé Flores! Deveu, lembra da cheia, e aí... Levar a fuga com essa cangaia velha ali, velho. Deixa eu achar também. Tem algum lugar legal levar a fuga com essa cangaia velha... O que é que eu vou catua? Não chama de cangaia velha não! Isso mesmo, seu polícia, vamos pegar ele! Vem, vai estar a... Você está falando com a tal. Vai estar a sucar nós? Vai estar a sucar nós, velho? Vai estar a sucar nós? Vai estar a sucar nós? Vai estar a sucar nós? Hum? Zé Flores! Pera aí, deixa eu falar pra ele. Pera aí, deixa eu falar pra ele. Pera aí, deixa eu comer um batalhau. É, eu vou pegar ela, eu vou trancar ela aqui. Tá, véi, vai embora, tranqueira. Deixa larga, véi. Ah, o carro é seu, né? É meu, é meu. Falou o bagulho aí, ó. Ah! Sorte junto que o carro é bom, hein. Que eu sei é ruim, hein. Me deixa aí, véi. É. O que é que tu quer, véião, véião? Pronto, calma, está lá. Ô, valeu. Vai, vai. Deixa eu dar uma bicuda no rap. Vai eles. Deixa lá eles. É, véi. Quer mais? Vai mexer mais, cowboy, vai? Essa polícia é corrupta. É boa demais, essa polícia é a melhor que tem. Essa polícia é corrupta. É não, é a melhor que tem, é a melhor que tem. Obrigado, senhoras polícia. Péssimas. Vai lá, vai lá, se disponha. Valeu, obrigado, hein. Valeu, valeu. Vocês são top, Arthur. Valeu, Arthur. Esse carro é seu aqui? É meu, o carro é meu. Pera aí. Tá. Será que está andando? Ih, vou ter que chamar o guinche aqui, hein. Tranquilo. Eu acho que está expulsando, cara. Acho que vai ter que chamar o guinche. Caraca, tu tem idade pra entrar na polícia, véi. Qual é do bagulho aí, véi? Tem idade pra ser capitão só, isso. Ô, vô, conseguiu aqui, ó. É, tu tem capitão, véi. Vai, 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 bunda mole. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Vou trocar o pneu aqui. Isso, brigadinho, véi. Isso que é importante. Tá vivo, tá? Tá dando um apê agora no carinho aqui, ó. Tá dando uma surra nele aqui. Vai levar ele pra delegacia. E aí, parabéns aí, rapaziada. É, vou ver se vocês deixam dar um chute. Parabéns aí, rapaziada. Muito obrigado a dizer. Pra bater, pra bater. Deixa-me do colo, véi. Tamo a pegar o colo. Pode bater o que? Gente, ó. Parabéns pra você. Parabéns. Vai ter problema pras tuas ideias, véi. Parabéns pro Tati. Vai ter problema pras tuas ideias. Parabéns pro Tati. Parabéns pro Tati, véi. É, Xenofobia aí. É, Xenofobia aí no bagulho, véi. Xenofobia? Vai mais, vai mais. Cara, valeu. Vamos trocar o pneu aqui e buscar meu avô. Valeu. Ai, ai, que doideira.